para a gente já se preparar para a prova. Então, vamos fazer uma revisão no dia 17, para que vocês possam ver tudo o conteúdo já estudado, que vocês possam pegar os pontos principais para que vocês possam estudar para a prova. Beleza, a Ana Beatriz, foi uma Ana Beatriz. Então, vamos fazer dessa forma aí, para que vocês estejam preparados para a prova. Então, vamos lá, galera. Então, como eu disse, vamos iniciar essa parte aí da unidade 4. Vimos nas aulas anteriores um pouco sobre as estruturas do relevo, planaltos, planícies, bacias sedimentares. Então, vemos um pouco sobre essas unidades de relevo. E hoje nós vamos, então, dar entrada aí nesses recursos minerais no mundo e no Brasil. Vamos ver um pouco sobre essas características minerais do mundo e também do Brasil. O Brasil que é importante produtor de recursos naturais minerais. Então, temos aí uma extração mineral muito importante, muito grande, atendendo aí as demandas tanto nacional quanto também de outros países do mundo. Então, temos aí essa produção bem bacana e bem voltada para o mercado externo também. Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui a postila de vocês. Então, como eu disse, hoje nós vamos ver aí essa unidade 4, os recursos minerais no mundo e no Brasil. Esses recursos minerais que são minerais metálicos, minerais não metálicos. Como eu disse, o Brasil é um importante produtor mundial na extração desses minérios. O Brasil é um importante produtor de ferro, um importante produtor de bauxita, que se fabricou alumínio, um importante produtor de manganês, que vai compor ligas metálicas. Temos aí produção de diversos minerais. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, por exemplo, de nióbio, que vem sendo muito falado aí nos últimos anos, sobretudo por conta do presidente, que vem falando sobre esse nosso recurso mineral, que é muito abundante no território brasileiro. O Brasil que vai ter 98% das reservas mundiais de nióbio. Então, o Brasil domina essa produção mundial desse metal. Esse metal aí, que é importante, mas ele não vai ser exclusivo assim, não vai ter uma exclusividade, porque podem ser utilizados outros minerais metálicos aí para a composição de ligas metálicas a qual o nióbio se aplica. Então, é importante. O Brasil tem grande parte das reservas, mas ele pode ser substituído por outros minerais que têm em abundância no mundo. Então, embora ele tenha ali uma característica bem peculiar, é muito bacana aí, porque esse nióbio vai ser utilizado ali para poder, para a fabricação aí de ligas metálicas mais leves e mais resistentes. Então, esse aí é o principal intuito do nióbio, então ele vai ser utilizado para isso. Enfim, então temos aqui no Brasil essa característica aí de produção de minérios, temos aqui uma importância muito grande. E esse recurso de minerais tem importância significativa para a sociedade como um todo, até porque a sociedade, para se desenvolver, ela precisa desses minerais, ela precisa ali, tudo que nós temos nas nossas casas, tem ali minerais, se vocês estão aí no celular, no celular de vocês, aí vai alguns minerais, vai até alguns circuitos ali que tem inclusive ouro, não sei se vocês sabem, mas tem até ouro aí nesses circuitos eletrônicos de celulares, de computadores. Então, esses recursos aí são muito importantes, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo, porque as sociedades, elas se desenvolvem a partir aí desses minerais, né? Então, temos inclusive aí períodos, na Idade da Pedra, do Bronze, na Idade do Ferro, que vão determinar aí a evolução das sociedades e das civilizações, né? Nenhuma civilização pode prescindir do uso desses recursos, né? Quando se pensa ali em qualidade de vida, necessidade básica do ser humano, alimentação, moradia, vestuário, todas elas dependem desses recursos minerais, sejam eles metálicos, sejam eles não metálicos, né? Todos esses desenvolvimentos da sociedade dependem aí desses minerais, né? Por exemplo, para a alimentação, quem aí não gosta de um salzinho na comida, para poder temperar a comida, sem sal, fica ruim. Então, é um mineral aí que é muito explorado. Por exemplo, aqui no Brasil, lá na região Nordeste, aqui no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Então, temos aí um mineral que é muito utilizado para alimentação, né? Enfim, moradia ali com cimento, né? Enfim, temos diversas aplicações desses minerais aí no nosso dia a dia, que são importantes para o desenvolvimento das sociedades. Beleza? Então, essa é a caracterização um pouco aí, né? Da importância do mineral, né? Dos minérios, né? O minério, seja em forma mineral rocha, é valioso recurso de exploração econômica. Como eu disse para vocês, o Brasil, ele vai ter ali áreas de exploração muito importantes. Temos o quadrilátero ferrífico, que nós vamos falar mais à frente, que fica lá em Minas Gerais. Quem aí não se lembra dos desastres de Brumadinho e Mariana, foram exatamente nessas áreas ali de extração de minério de ferro, lá em Minas Gerais, nessa área chamada de quadrilátero ferrífico. Então, esse desastre aí que foi em consequência dessa exploração desse minério, que é o minério de ferro, que o Brasil é um grande exportador. Está entre os principais exportadores, entre os cinco principais exportadores de minério de ferro do mundo. Então, é uma área com grande produção desse minério, não só o minério de ferro, mas também outros minérios, como a bauxita, como o próprio mióbio. Então, nessa região ali do quadrilátero ferrífico, temos uma grande produção nacional. Então, nós também vamos ver um pouquinho sobre o Pará, uma importante instância mineralógica no Brasil, que também começou a ser explorada a partir dos anos 80, uma importante instância mineralógica brasileira. Então, aqui, no nosso dia a dia, nós utilizamos esses diversos minérios, sejam eles metálicos ou não metálicos, em rodovias, ferrovias, hidrelétricas, termoelétricas, computadores, televisores, fogões, geladeiras, combustíveis, alimentos, enfim, uma gama de produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Você olha para o lado na casa de vocês, vocês vão ver algum produto que depende ali da exploração, da extração, que depende do uso ali dos minerais para que a gente possa se desenvolver. Então, temos aí o nosso dia a dia. Temos aqui algumas classificações dos principais recursos minerais, segundo o uso aqui, minerais metálicos ferrosos, ferroligas, ferro manganês, cromo, molibdênio, níquel e vanádio, alguns minerais ferrosos, ferroligas, os não ferrosos, básicos, cobre, chumbo, zinco, estanho, leves, alumínio, magnésio, titano e berílio, preciosos, ouro, prata e platina e raros, berílio, césio, elíteo, alguns aí dos raros. E aqui os não metálicos aqui para construção, areia, cascário, rochas industriais e brita, indústria química, enxofre, clorita, sais, pinta e cromita, fertilizantes aqui, fósforos, potássio, cimento, que utiliza aqui no calcário, argila egipcita, cerâmica, refratários, abrasivos, fundentes, pigmentos, gemas, enfim, temos diversas aplicações aqui para esses minerais aqui, tanto metálicos, quanto não metálicos, no nosso dia a dia, servindo aí para o desenvolvimento da nossa sociedade, no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Então, aí algum, aí no caso, essa tabelinha, só para poder exemplificar a aplicabilidade desses recursos minerais, tanto metálicos, quanto não metálicos. Os minerais metálicos são aqueles que apresentam o metal em sua estrutura, como exemplo, o cobre, a bauxita e o ferro, então, quando se extrai, por exemplo, o ferro do subsolo, se faz necessária a separação do que é ferro, do que é rocha, então eles apresentam ali essa característica ali, metálica, essas minerais metálicas, eles não estão livres no subsolo, eles vão estar ali junto com rochas, então é feita a separação da rocha e do minério ali, para poder se fazer o aproveitamento econômico desse minério, não se pode fazer se a rocha estiver junto, então se faz a separação da rocha e desses minerais metálicos. Os minerais não metálicos são aqueles que não apresentam metal em sua estrutura, entre os quais podemos citar salgema, areia, calcário, esses minerais também podem ser chamados de minerais, minérios não energéticos, pois não se extrai energia deles, então, temos a caracterização desses minerais também não metálicos, beleza? Dúvidas até aí, galera? Tranquilo? Como se baseia o mais valioso, o mais trabalhoso de ser extraído ou o que se tem mais uso? Bom, o mais valioso geralmente são aqueles mais raros, aqueles que têm ali pouca quantidade, que têm um uso, uma aplicabilidade grande para a sociedade, então, geralmente, se o mineral é muito raro, quanto mais raro ele é, e mais importante ele seja, mais caro ele vai ser, como o caso aí, por exemplo, da platina, do lítio, que hoje em dia se utiliza muito para baterias, por exemplo, então, são minerais mais caros, mais raros também. o mais trabalhoso de ser extraído ou que tem mais uso, o mais trabalhoso, depende aí do quanto tem que se refinar para poder se chegar àquele mineral, por exemplo, a separação, na separação do ouro com a rocha, precisa ali, por exemplo, da aplicação de mercúrio, então, é um recurso químico caro, então, acaba sendo ali, acaba sendo mais caro também com relação a isso. E o que se tem mais uso? Bom, o que se tem mais uso é o que a sociedade mais precisa para o desenvolvimento, a gente pode citar aqui o ferro, como, por exemplo, como a maior aplicação no mundo hoje, se vai construir uma casa precisa de ferro, de vergalhão, se vai construir um automóvel precisa de ferro, se vai fazer uma mesa, uma cadeira precisa de ferro, enfim, o ferro está presente na nossa casa em todo lugar que a gente olha, então, o ferro é o que vai ter a maior aplicabilidade no nosso dia a dia, também o mais barato, até porque tem grande quantidade no mundo, tem uma abundância desse mineral, então, temos aí o ferro como exemplo aí de um mineral que é muito usado aí, tem mais uso, tá bom? Dúvidas ainda, tranquilo? Então, sigamos aqui, vamos lá, seguindo, podemos ainda encontrar na natureza os minérios energéticos, ou seja, aqueles que se apresentam em sua estrutura matéria orgânica, aqui temos o caso, vocês já viram anteriormente, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, são minerais energéticos, estão aí, apresentam matéria orgânica na sua estrutura, então exploramos bastante aí esses minerais energéticos, esses minérios energéticos, sobretudo o carvão mineral, muitos países dependem do carvão mineral para poder girar a sua economia, para gerar energia elétrica, para poder mover o sistema de calefação das casas, sobretudo os países mais ao norte, os países que têm um clima mais frio, precisam do carvão para poder aquecer suas casas, então o carvão mineral sendo utilizado em grande quantidade, o petróleo, não precisa nem falar que está presente também no nosso dia a dia, está presente no mundo todo, o mundo todo depende do petróleo, seja ali para a fabricação de plástico, seja para a fabricação de combustíveis, para a produção de combustíveis, enfim, para a geração de energia elétrica, então o petróleo vai ser muito utilizado no nosso dia a dia, no mundo inteiro também, se vocês olharem para o lado na casa de vocês, vocês vão ver alguma coisa aí que tenha o petróleo por trás, então é também o importante mineral energético que nós temos aí também no mundo, os minérios metálicos representam uma parcela significativa do comércio mundial entre países, os maiores produtores e consumidores de minérios metálicos do mundo são Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Índia, Ucrânia e Austrália são os principais produtores, o Brasil vai estar obviamente entre os principais produtores, entre os cinco maiores de ferro, entre os três maiores de bauxita, vai estar na primeira posição aí com relação ao nióbio, vai estar também entre os principais produtores de manganês, enfim, o Brasil é uma produção muito forte aí de minérios aí, metálicos no mundo, certo? e aqui nós temos a distribuição desses minérios aí no mundo, como vocês podem ver, há uma distribuição aqui bem homogênea, algumas partes nós não temos aqui, por exemplo, uma distribuição tão homogênea, mas pegarmos o mundo como inteiro, como todo, nós vemos aqui que há uma distribuição bem homogênea desses minerais aí metálicos no mundo, então, os principais produtores, Brasil, Austrália, China, Rússia, Estados Unidos e Canadá, então, países que detêm aí grande parte das reservas mundiais de diversos minerais, diversos minérios, como aqui, temos aqui cobre, algumas áreas produtoras de cobre aqui no Brasil, Chile, o Chile, também o Peru, temos países aqui com importante participação em cobre, ferro no Brasil, aqui com muita produção de ferro aqui em diversas áreas do Brasil, estanhos, chumbo, áreas produtoras de chumbo também no Brasil, de zinco, áreas produtoras de zinco no Brasil, tungstênio, também temos aqui algumas áreas produtoras, alumínio, alumínio que é a bauxita, se extrai ali da bauxita e o ouro também, algumas áreas de ouro aqui, de produção de ouro aqui no Brasil também, beleza pessoal? Então, e em outros países do mundo também, é importante produção de todos esses minerais. Dúvidas até aí? Tranquilo? Sem dúvidas? Não, por enquanto não. Beleza, show de bola então. Então, vamos seguindo aqui, segundo levantamento de 2015 do Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério de Minas e Energia, as reservas mundiais de minério de ferro são da ordem de 190 bilhões de toneladas e as reservas brasileiras representam aqui, quase 12% das reservas mundiais. então nós temos aqui os principais países produtores e as reservas desses países produtores aí. Então, temos aí 2013, né, 2013 e 2014, né, e a porcentagem aqui dessas reservas aí desses países, né, então temos aí essa produção mundial de ferro. O Brasil, ultimamente, ele tem figurado entre os principais, até porque, como eu falei para vocês, vocês vão ver mais à frente, no Brasil nós temos a maior reserva, a maior instância mineralógica do mundo, significa ali que a maior área com concentração de minérios do mundo que fica lá na região do Pará, ali no estado do Pará, então temos ali a maior reserva mineralógica do mundo, muito, ali tem diversos tipos de minério, né, a produção brasileira de minério de ferro ainda consegue se manter aí por mais de 100 anos só com a produção ali do estado do Pará, né, que temos ali grandes reservas, então somado aí ao estado de Minas Gerais também, que ainda hoje tem importantes reservas minerais também, fazendo o Brasil importante ator aí nesse cenário de produção mundial de minérios aí, certo, então é algo bem importante aí e que dá muita divisa para o Brasil, dá muito dinheiro para o Brasil, porque o Brasil exporta muito desses minerais, o Brasil vai utilizar muito desses minerais aí na indústria também, na nossa indústria, né, então nós temos aí companhia siderógica nacional, companhia siderógica da Atlântica, importantes indústrias de siderurgia, de metalurgia, que dependem justamente desses minérios aí para a sua produção. Aí, então, temos aqui também as reservas mundiais de bauxita, somam 28 bilhões de toneladas, bauxita, onde se extrai o alumínio, e as principais reservas são localizadas na Guiné, na Austrália, na Guiné e na Austrália, com 7,4 e 6,5 bilhões de toneladas, respectivamente, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o Brasil, que vai ter aí também uma importante reserva de bauxita, de alumínio, que vai ter aqui, é o terceiro lugar, com 2,6 bilhões de toneladas, reserva aqui, concentrada na região Amazônica, ali no Pará, então temos ali uma importante reserva também de produção de bauxita no Brasil, e aqui temos a distribuição dessas reservas pelo mundo, como vocês podem ver, essas reservas de bauxita não são tão distribuídas, não estão de forma homogênea aí no mundo, tem algumas áreas com maior produção. Beleza? Os minerais metálicos no Brasil, o Brasil que vem a ter esse potencial minerológico todo, principalmente devido à antiguidade da estrutura geológica do território brasileiro, eu falei para vocês que o nosso território é muito antigo, ele data lá do período pré-cambriano, 4,5 bilhões de anos atrás, então, essa antiguidade da estrutura geológica brasileira, associada aí a diferentes tipos de rochas e terrenos, faz do país aí um grande produtor, explorador desses minérios metálicos aqui no Brasil. Então, a concentração de minérios é de interesse econômico, como vocês sabem, estão localizadas aqui em áreas de escudos cristalinos e também de bacias sedimentares. Os escudos cristalinos, nós vimos que são aquelas áreas mais elevadas que sofreram um intenso processo de desgaste, então foram se rebaixando, grande parte do nosso território tem essa caracterização de áreas de escudos cristalinos que sofreram um grande processo de erosão e também áreas de bacias sedimentares, áreas onde há um processo de sedimentação maior, onde todo esse material erotido das áreas mais altas vão parar justamente nessas áreas de bacias sedimentares, onde nós vamos ter também muitos minerais também, principalmente os energéticos, petróleo, o gás natural, o carvão mineral, temos a formação justamente nessas áreas aqui de bacias sedimentares. o crescimento econômico que sócio-econômico implica no maior consumo desses recursos, desses recursos milenários e torna importante garantir a disponibilidade necessária dos recursos demandados pela sociedade, uma sociedade que cresce, um país que cresce, um país que se desenvolve, ele precisa ali, por exemplo, construir estradas, construir prédios, construir casas, enfim, desenvolver a sua indústria, desenvolver aí agricultura, enfim, temos aí diversos ramos da atividade econômica que vai demandar muito desses minerais metálicos, para construir, por exemplo, um prédio precisa de muita liga metálica para poder construir um prédio, então isso vai demandar muitos minerais aqui, metálicos, então isso faz com que o crescimento da atividade econômica também esteja acompanhando o crescimento do consumo desses minerais metálicos, se o país tem uma reserva considerável, se o país produz bastante, ele vai conseguir garantir o seu crescimento econômico, porque ele vai estar acompanhando ali, atrelado justamente na necessidade desses recursos minerais metálicos, então se um país produz muito, ele vai demandar bastante, mas se ele não precisa importar, ele vai ter ali esse recurso mais barato, de forma mais barata ali, então isso é um importante, isso é um importante recurso para o desenvolvimento de qualquer país, então isso é algo que precisa ser analisado, as países dependem disso, a China hoje em dia cresce tanto que a produção dela de ferro não consegue suprir a necessidade interna, então a China tem que importar, por exemplo, ferro do Brasil e ferro de outros países, por exemplo, porque o crescimento econômico é muito grande, então a produção interna não consegue acompanhar, então, embora a China seja um dos principais produtores mundiais de ferro, embora seja um dos principais, seja entre os cinco principais, a China vai demandar bastante, vai precisar muito desses recursos, acaba importando devido ao seu elevado crescimento econômico, então o crescimento econômico implica também o crescimento do consumo desses minerais. Então, existe aqui, portanto, relação direta entre desenvolvimento econômico, qualidade de vida e consumo de recursos minerais, um país que tem uma melhor qualidade de vida, obviamente, essa melhor qualidade de vida vai estar atrelada a um consumo maior e também vai estar atrelada a um consumo maior desses recursos minerais. A mineração é reconhecida internacionalmente como atividade alavancadora do desenvolvimento, com grande participação na geração de recursos financeiros e no desenvolvimento econômico de muitas das principais nações de um exemplo aqui da China, mas nações como os Estados Unidos, nações como Japão e da União Europeia, os países da União Europeia demandam muito desses recursos minerais aí também. Beleza? A distribuição geográfica, como eu disse para vocês, é irregular, no entanto, a exploração é amplamente dominada pelas empresas multinacionais, lembrando que no Brasil nós temos uma importante empresa multinacional de origem brasileira que é a companhia Vale, que vai atuar não só no Brasil como em demais, como em outros países, beleza, Júlia, não tem problema não, como vai atuar também nos demais países aí, produtores, a Vale vai ter atuação em outras nações, em outros continentes também, explorando aí minerais, minérios em outras regiões do mundo, então, temos aí muitas multinacionais atuando nesse mercado e acaba gerando ali um monopólio, na verdade não são muitas empresas, são algumas empresas multinacionais desse ramo de exploração que vão dominar o mercado, o Brasil tem um exemplo da Vale, mas temos empresas australianas, empresas canadenses, empresas americanas que vão explorar esse mercado e como poucas delas exploram esse mercado, acaba gerando ali meio que um monopólio nesse setor e esse monopólio vai estar principalmente nos países superdesenvolvidos que não tem empresas capacitadas para isso, então, as multinacionais entram nesses países e acabam explorando grande parte desses recursos, acabam resultando aí no esgotamento progressivo dessas áreas de produção, dessas áreas de exploração desses recursos, uma vez que é um recurso não renovável, esses recursos levam bilhões de anos para poder se formar, então, à medida que vai se esgotando, eles vão abandonando esses países, uma vez que esse recurso vai se esgotando, as empresas não têm mais por que produzir, onde produzir, então, elas acabam abandonando esses países subdesenvolvidos principalmente. E no Brasil, nós temos aqui o exemplo que eu disse da companhia Vale do Rio Doce, criada lá em 1942, ela foi criada justamente porque ela é uma indústria de base para que as demais indústrias pudessem surgir, se fazia necessário ali uma indústria de base e a Vale do Rio Doce era uma indústria de base, uma indústria de exploração de minério, então, ela foi criada pelo governo justamente para poder começar explorar esses nossos recursos naturais, esses recursos minerais do Brasil e controla aqui a exploração, a extração de minérios metálicos no Brasil. Em 97, ela foi privatizada, grande parte dela foi comprada pela Companhia Siderúrgica Nacional que fica aqui em Volta Redonda no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, então, essa Companhia Siderúrgica Nacional que pega grande parte da produção ali da Vale, principalmente lá de Minas Gerais, essa produção de minério escoada ali por uma estrada de ferro e essa estrada de ferro leva esse minério todo lá para Volta Redonda, para a produção ali em Volta Redonda, não sei se vocês já perceberam, aqui em São João, nós temos ali uma estrada de ferro que passa ali aqui em São João, que é basicamente para transporte comercial, e não sei, não me recordo hoje em dia, mas já vi muito o transporte de minério nessa estrada que passa em São Mateus, passa em Tomazinho, passa em Éden, já vi bastante desses trens ali transportando minério, então, temos ali um transporte desse minério que é produzido aqui no Brasil, sobretudo lá em Minas Gerais. E ao longo da história, a Vale foi se expandindo, iniciando lá na região sudeste, depois para as regiões de nordeste, centro-oeste e norte, diversificando os produtos, a extração que ela fazia dos minérios que ela fazia até então. E também ela é uma importante, ela tem também uma importante malha ferroviária justamente para o escoamento de toda essa produção, então, muitas dessas malhas ferroviárias foram construídas pela Vale para poder escoar toda essa produção de minério, sobretudo para os portos da região sudeste, porto de Tubarão lá em Vitória, porto do Rio de Janeiro, porto de Itaguaí, também, que exporta grande parte desse minério produzido lá em Minas Gerais pela companhia Vale do Rio Doce, hoje em dia só vale, né? Para explorar uma província mineral, área de reserva mineral, as empresas mineradoras dependem de autorização especial do BNPM, que pode suspender a qualquer momento, em nome de dos interesses econômicos nacionais, então, para que se explore em determinada área, esse órgão governamental, ele precisa autorizar que a empresa faça esse tipo de exploração, então, não é somente chegar, achei ali uma instância mineral, vou começar a explorar ali minério naquela região, não é assim, precisa de uma autorização do governo brasileiro para isso, e se o governo brasileiro entender que aquele minério é de importância nacional, é de importância econômica, ele pode intervir naquela exploração ali, então, temos aí essa caracterização da exploração no Brasil, dúvidas até aí? Não, 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 beleza, show de bola, então, sigamos aqui na nossa aula, temos aqui, veja no mapa, a seguir as principais áreas de exploração de minérios metálicos no Brasil, olha o Brasil aqui com muita exploração de minérios metálicos, vale destacar aqui o Vale das Trombetas, a Serra do Navi, com grande produção de manganês, a província geológica do Carajás, com grande exploração de bauxita, Serra Pelada, Serra Pelada tem até filme, né, de Serra Pelada, produção de ouro lá em Serra Pelada, na verdade, houve aí uma exploração de ouro ali descontrolada, né, muitos garimpeiros indo para lá, enfim, região da Salineira, uma região aqui com grande produção de sal marinho, enfim, temos várias regiões aqui, quadrilátero ferrífero, aqui no estado de Minas Gerais, região petrolífera brasileira, aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, Bacia de Campos, Bacia de Santos, então, grande produção aqui no Brasil, e a produção de urânio no Brasil também, Brasil que tem três usinas nucleares, esse urânio é utilizado nessas usinas, é utilizado em outras aplicações também, região carbonífera, lá no Rio Grande do Sul, produção de carvão mineral no Rio Grande do Sul, e também em Santa Catarina, enfim, temos diversas áreas, aqui é o maciço do Urucum também, ferro em manganês, grande parte desse ferro, desse manganês, é exportado para os países aqui da América do Sul, grande parte da produção aqui, por exemplo, da Serra do Navio, aqui do bairro de Intrombetas, grande parte dessa produção é escoada para também exportação aqui nos portos da região norte do Brasil, então, muita produção também sendo destinada para o mercado externo aqui no Brasil, nessas áreas de produção brasileiras. Vamos falar agora sobre o quadrilátero ferrífero, que fica lá no estado de Minas Gerais, como eu disse para vocês, Mariana e Brumadinho estão justamente nessa região ali do quadrilátero ferrífero, onde existe uma produção muito, mas muito grande de minério no Brasil, aqui, produção de minério de ferro, manganês e bauxita, destinando-se aqui grande parte para o mercado interno, as grandes siderúrgicas do Sudeste, como eu disse para vocês, companhia siderúrgica nacional, CSM, e também a companhia siderúrgica do Atlântico, que fica em Santa Cruz, no município aqui do Rio de Janeiro. Então, temos aí grande também parte dessa produção para o mercado interno, para abaixar o mercado externo, o mercado interno, e uma parte aqui também indo para o mercado externo, cerca de 50% dessa produção, que é escoada aqui, pela estrada de ferro central do Brasil até o porto de Itaguaí, e também pela estrada de ferro Vitória Minas até os portos de Vitória e Tubarão. Então, essa produção também, uma parte vai para Vitória, para exportação, outra parte vem aqui para Itaguaí, também para exportação, uma parte aqui abastece a CSN também, enfim, temos aí uma grande produção, uma outra parte aqui, a ser escoada para São Paulo, e também aqui para o porto de Santos, não há essa área do quadrilátero perífero, uma grande produção nacional de minérios e abaixando tanto o mercado interno quanto o mercado externo, pessoal. Importante, galera, que eu também não comentei com vocês, nós estamos vendo muito dessas questões aqui sobre geografia física, essa questão aqui de produção nacional de minérios, quem aí, não sei de vocês, se alguém, se algum de vocês pensa de repente em fazer alguma prova militar, por exemplo, a prova da ESA, ela utiliza muito desse conhecimento físico nessas provas, desse conhecimento da geografia física nas provas, então isso aqui, essas informações que eu estou passando para você, caem muito nessas provas da ESA, então quem gostaria de fazer a prova da ESA mais à frente, a ESA cobra muito esse conteúdo de geografia física do Brasil, então quem tem interesse em fazer a ESA mais para frente, ou até mesmo a SpaceX, também, muitos desses conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui, são muito utilizados nessas provas, tá ok? Então é importante também caso alguém queira fazer essa prova mais à frente, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui, Maciço do Urucum, fica lá no Mato Grosso do Sul, localizado nas proximidades de Corumbá, concentra a extração dos minérios de ferro e manganês, então essa produção, grande parte dessa produção vai para o mercado externo, vai ali principalmente para os países que compõem o Mercosul, então devido aí à distância, ficar lá na fronteira do Brasil com a Bolívia, então bem distante dos grandes centros urbanos, então devido a essa distância, grande parte dessa produção vai justamente aqui para os países da América do Sul que compõem o Mercosul. Certo? Serra dos Carajás, muito importante, nós temos ali grande província mineralógica de milhões de toneladas de minérios de ferro, de alto teor, associada a outros minérios como o manganês e a bauxita, então essa atividade que foi implementada, quase que não sai, na década de 70, entre a década de 70 e 80, então temos uma extração mineral ali muito forte, uma infraestrutura criada justamente para desenvolver aquela região e também para poder escoar essa produção, então, inclusive foi criada uma hidrelétrica, justamente nessa região justamente para poder atender essa atividade mineradora, devido à necessidade de se levar a infraestrutura para aquela região, então, além disso também atrair população para aquela região, enfim, essa região ali, o estado do Pará é hoje uma importante área de extração mineral dentro do Brasil, temos a maior instância mineral do mundo ali naquela região, com uma grande quantidade de minérios ali a ser explorada ainda, então, é uma importante área de exploração mineral aqui no Brasil, que como vocês podem ver aqui, toda essa produção vai ser escoada tanto para os portos, através aqui das linhas ferroviárias, com a eletrompia, quanto também para o mercado interno, mas grande parte mesmo vai para o mercado externo, em direção aqui, essa produção indo em direção aos portos ali, para abastecer esse mercado externo como China, como Estados Unidos, muito a muito dessa produção vai estar ali atrelada às necessidades do mercado externo. Beleza, pessoal? Dúvidas aí? Tranquilo? Até aí, está de boa? Sim, eu já entendi. Beleza. Então, aqui, mais de 90% dessas reservas minerais encontram-se na Amazônia, a Amazônia hoje é um grande produtor, um grande produtor ainda não, mas é um grande detentor das reservas, Minas Gerais ainda produz, tem a maior produção do Brasil, mas as reservas da Amazônia são muito maiores do que as reservas lá de Minas Gerais. Então, essas reservas aí têm um potencial muito grande para os próximos anos, obviamente, essas reservas começarão a ser cada vez mais exploradas. E tendo empresas aqui de extração, diversas empresas de mineração como a Vale, a Alcoa, a Companhia Brasil de Alumínio, a CBA, enfim, temos várias áreas ali produtoras como a de Oriximinar no Vale do Rio Trombetas, onde tem ali um extraído ali muita bauxita, beneficiado ali nos projetos da Albras, Alonorte, Alomar, que utilizam a energia da hidrelétrica de Tucuruí, que eu falei para vocês, que foi construída basicamente para atender essa grande produção mineralógica da região norte do Brasil. Então, temos aqui as áreas de produção a Tucuruí, aqui onde temos a usina de Tucuruí, temos aqui a Albraiza, Alonorte, enfim, várias empresas aí produtoras que fazem a extração desse minério aqui no Brasil, galera. Pessoal, alguma dúvida? Está tranquilo? Está favorável para vocês? Beleza? Sim. Sim? Show de bola. Então, já que vocês não possuem dúvida nenhuma, eu vou passar para vocês exercício em aula, páginas 548, 549, 550 e 551 até o Mais Enem. O Mais Enem não precisam fazer, o Mais Enem vai ficar para a próxima aula. Então, vocês vão fazer até a página 551, essa partezinha de cima. Então, façam aí em aula qualquer dúvida, vocês me perguntem lá no WhatsApp que eu vou estar lá para poder ajudar vocês. Beleza? uma outra coisa que eu tinha para falar que eu não me lembro, deixa eu me lembrar aqui. Com relação, pessoal, pelo amor de Deus, com relação ao trabalho, alguma dúvida ainda do trabalho do segundo bimestre? Professor, eu ia te perguntar até agora. Oi? Eu ia pedir para vocês eu explicar de novo o trabalho porque eu não entendi ainda o que é para fazer, mais ou menos. É, beleza. Já postei para vocês lá. Se eu puder mandar um pelo grupo da diapia, é melhor, que aí já fica salva, a gente salva. Beleza, eu vou explicar aqui para vocês mais uma vez e também explico lá no WhatsApp. Eu já mandei para vocês inclusive alguns vídeos demonstrando o que eu queria. Eu gravei um vídeo falando sobre tudo que vocês poderiam falar, depois gravei um vídeo, postei lá no grupo também, mostrando como vocês poderiam fazer esse trabalho. pessoal, ao longo desse bimestre vocês estudaram diversas características físicas da geografia física. Então, vocês viram sobre erosão, vocês viram sobre o processo de sedimentação, vocês viram a questão das rochas, a formação do solo. Não, não tem problema, Thais, sem problema, pode ser. Até dois minutos, um minuto e meio está ótimo, está muito bom, de bom tamanho. Então, vocês viram diversas características aí que podem ser abordadas. Então, eu mostrei para vocês no vídeo também o que vocês podem pegar ali, por exemplo, mostrar o processo de formação do solo. Eu peguei uma plantinha, eu botei lá, essa planta aqui, ela tem um solo, esse solo que vai ser, que vai ter uma alta composição de humus, que é o que? Matéria orgânica, que deixa esse solo mais pretinho, mais escuro, mas esse solo também vai ser composto de minerais, vai ser composto ali também de água, vai ser composto por ar. Então, eu falei ali do processo de formação do solo que vocês viram aí na aula da unidade 2, se não me engano. Então, na unidade 2 fala sobre o processo de formação do solo. Então, mostrei para vocês ali no vídeo, é só pegar e falar, não sei nem mostrar o rosto de vocês, é só filmar e ir falando sobre o processo de formação do solo. Vocês podem pegar, por exemplo, e falar sobre o intemperismo, pode falar sobre erosão pluvial também, sem problema nenhum, está ótimo. Então, pode falar... Professor, é para fazer o vídeo? Oi? É para fazer o vídeo? É para ser feito igual aquele vídeo que o senhor postou, molhando a planta? Pode ser, porque ali, eu não utilizei nem a chuva. Eu peguei, abri a bica para mostrar, para exemplificar um processo de erosão causado pela água. Então, não precisava nem esperar a chuva, por exemplo. Então, eu coloquei ali só para poder exemplificar e mostrar que a água faz um processo de erosão sobre aquele solo. A água que pinga naquele solo, ela acaba causando uma erosão, um espalhamento daquele solo através da erosão por salpicamento ou através desse processo ali onde a água vai escorrendo e vai levando esse solo, vai carregando esse solo, pequenos sedimentos desse solo. Então, um exemplo de erosão causada pela água. Então, vocês podem falar sobre o processo de intemperismo, pegar e mostrar, por exemplo, uma rocha que está cheia de músculos, aquela partezinha cheia de lodo, cheia de pequenos líquens. Vocês podem falar sobre o intemperismo biológico. É só pegar e filmar. Nessa rocha aqui está acontecendo um intemperismo biológico onde esses micro-organismos, essas pequenas plantas, elas acabam causando ali um processo de erosão dessa rocha. enfim, vocês vão pegar esse material que vocês já estudaram ao longo desse período, principalmente a unidade 1 e 2 e vão filmar falando sobre todos esses processos físicos que vocês viram principalmente nessa unidade 1 e 2. Então, peguem a unidade 1 e 2, deem uma olhadinha nessa unidade 1 e 2, vejam o que tem lá falando sobre solo, sobre rochas, sobre intemperismo, sobre formação do solo e a partir daí vocês vão falar. Não precisam, vocês não precisam mostrar o rosto de vocês, só vocês filmarem como eu fiz, filma ali aquele solo, filma o intemperismo, filma algo referente a essa unidade 1 e 2 e vai falando das características desse processo. É só isso. Beleza? Filmei o solo falando das características do solo, filmei a água falando das características de erosão da água, filmei, por exemplo, o sol falando das características do processo de intemperismo ocasionado pelo sol, do processo de intemperismo ocasionado pelo vento, enfim, não tem como filmar o vento, obviamente, mas vocês podem filmar algum local que possa dar uma explicação de como o vento interfere na formação do relevo, nesse processo de modelação do relevo. Então, é só fazer dessa forma. Beleza? Vocês ainda têm alguma dúvida referente a isso, pessoal? É importante que vocês tirem todas as dúvidas hoje para que vocês consigam fazer esse trabalho aí porque falta pouco tempo. Está tranquilo para vocês? Está sim. Beleza? Júlia, consigo compreender então, Júlia? Está tranquilo então? Acho que é pode estar assim. Agora sim? Beleza. Então, show de bola. Então, caso vocês tenham dúvida na hora de filmar, pô, você está filmando aqui, mas, pô, bateu uma dúvida, deu branco, não sei o que falar. Ah, passa para mim, passa lá no WhatsApp para a professora falar sobre isso aqui, só que bateu dúvida. Eu vou explicar para vocês como vocês podem fazer. Beleza? Pode falar. Eu vou pesquisar no YouTube para entender mais um pouquinho da matéria sobre a erosão mundial, né? Para falar. aí, eu vou ver se eu entender, eu vou conseguir fazer isso. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu perguntando. Beleza. O que você pode fazer, Júlia? Não sei se na sua casa tem quintal. Se tiver quintal, fica fácil você falar sobre a erosão por vial. Você vai entender essa erosão, como que ela acontece, e você pode pegar um copo d'água, tacar, por exemplo, no solo e filmar aquele processo de arraste ali do solo, né? Porque quando você joga um copo d'água, parte dessa água não vai infiltrar, vai escorrer. E na medida que essa água vai escorrendo, ela vai carregando com ela sedimentos. Então, você pode falar desse processo ali de arraste desses sedimentos através da erosão por vial. É algo que você pode fazer aí, mesmo sem chuva, você pode falar exatamente desse processo aí de arraste desses sedimentos e como que essa erosão atua, por exemplo, ok? Tá bom. Aí eu vou ver que quase eu faço porque tem que dar e tem flanda, então. Beleza, beleza. Mas pode fazer, pode utilizar até a plantinha, só não mata a plantinha não, pelo amor de Deus, senão a mãe de vocês vai ficar muito rara de vocês, beleza? Então, Thaís, beleza, Thaís fez aqui com base no conteúdo do livro, tá ótimo. Se vocês conseguirem compreender bem com base nesse conteúdo do livro, faz sim, porque o livro vai estar bem explicado, tá bem, tem um conteúdo bem bacana falando exatamente sobre essas características aí que nós vamos falar no trabalho. Já que não precisa de uniforme, eu acho que eu vou até fazer agora. Beleza, show de bola. Então, façam aí, se tiverem, como eu disse, qualquer dúvida, me perguntem lá no WhatsApp que eu vou orientar vocês de que forma vocês podem fazer, tá bom? Pessoal, show de bola. Então, é isso aí, galera. Então, vamos terminando aqui a nossa aula ao vivo, agora nós vamos lá pro WhatsApp e vocês farão as atividades do livro, as páginas que eu falei pra vocês, exercícios aí da unidade 4, deixa eu pegar aqui novamente as páginas pra que vocês façam aí. Página, então, 548, 549, 550 e 51 até o Mais Enem, o Mais Enem fica pra próxima aula pra gente fazer na próxima aula, beleza? Fazendo aquele mesmo cronograma, terminando aí, aguarda um pouquinho e depois, faltando um período aí pra terminar a aula, vocês postem lá no grupo pra poder pontuar a participação de todos, beleza, galera? Então, é isso aí, até a próxima aí, vamos lá pro WhatsApp agora, valeu! Tchau!